Felizes e corajosos na arte de socorrer A exemplo de quem nos ensina a vencer Convocados pelo Cristo, abraçamos a missão De servir com brilhantismo, uma divina comunhão Nossa vida é Jesus, segurança é Jesus O Irmão Paiva nos inspira a vivermos essa luz Nossa meta é Jesus, esperança é Jesus É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz Felizes e corajosos na arte de socorrer A exemplo de quem nos ensina a vencer Convocados pelo Cristo, abraçamos a missão De servir com brilhantismo, uma divina comunhão Nossa vida é Jesus, segurança é Jesus O Irmão Paiva nos inspira a vivermos essa luz Nossa meta é Jesus, esperança é Jesus É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz